Olá, aqui quem tá falando é o pessoal do... Neste álbum urbano, CYD 470, Fluminense, FM 94,9, 20 de janeiro, a rádio, de origem. Boa noite, espaço aberto pela Fluminense FM, hoje um especial com a Legião Urbana, mostrando o novo LP deles. Que país é esse? 1978, 1987. A gente tá aqui com o Renato Russo. Oi Renato. Oi. Com o Renato Rocha. Boa tarde. E com o Marcelo Bonfá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, né? É, a gente tá gravando à tarde, mas o programa tá indo ao ar à noite. Problemas técnicos, é isso aí. Então, vamos lá. Que país é esse aí? Esse é o nome do novo disco da Legião Urbana. Amei, amei. Não pergunte aqui para eles este, não, porque essa pergunta... A gente faz essa pergunta porque a gente não tem resposta, né? Bem, Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Eu acho que a ideia era com isso. Terra de Pendorão. Exatamente. Mas fala da música, então. Como é que se entusse? Bem, essa música foi feita em 78. Foi, assim, das primeiras músicas que eu fiz. Na época eu tava ouvindo muito Sex Pistols e eu já tinha plano de formar uma banda. Mais tarde deveria ser formado, assim, o Aborto Elétrico, né? Então, eu tava fazendo comunicação na universidade. Eu acho que eu tava no segundo semestre. Eu ficava pra cima e pra baixo. Nem assistia as aulas de isso. Ficava só escrevendo letras. Dessa primeira leva saiu Geração Coca-Cola, saiu Veraneio Vascaína, Tédio. E uma delas foi Que País é Este, né? Que era uma letra quilométrica. Aí depois a gente resumiu ela porque a gente só conseguia tocar três acordes mesmo. Então, assim, mesmo com três acordes a música já ficava com quase quatro minutos. Então, a música tem os versos que tem, né? E é nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Isso, né? Porque era, assim, um escândalo, né? Chamavam colonizados. Vocês não são mais rock'n'roll, essas coisas assim, sabe? Não era que nem hoje em dia. E, bem, a música a gente acha que continua atual até hoje, né? Pois é, incrivelmente... É, quer dizer, no sentido de que, por exemplo, eu acredito que uma letra como Índios ou O Tempo Perdido fala exatamente a mesma coisa, mas já de uma maneira, assim, mais elaborada, né? A gente já tinha uma maior preocupação, assim, com letra, com as minhas pobres. Assim, fazer uma coisa mais próxima de, assim, como eles dizem, poesia, né? Eu não considero como poesia. Mas, assim, essas letras mais antigas, elas são bem viscerais. São bem adolescentes. E também porque na época a gente era punk. Punk mesmo. Para que país é esse? Sabe, tipo, é... Mas já era Legião, né? Não, não. Nessa época ainda era Boothré. Por isso que o disco se chama 78, 87. Que a Legião só apareceu há três anos. Mas essas músicas todas foram incorporadas ao repertório do Legião. Porque, na verdade, era do aborto. Mas, assim, eram bem músicas da turma inteira de Brasília, né? E foi o começo de todas as bandas. O Cleb Hood, Capital, Fines. Ainda tinha outras, assim, que nunca chegaram a gravar. O Dado e o Reino Animal. Tem o Vigaristas de Istambul, Bambinos Marginais. Muitas, muitas bandas. Dessas, hoje em dia, assim, além das que não gravaram, tem o Arte no Escuro, o Fines, né? O Capital, o Pleb e a gente. Tem. Mas, assim, o Escola de Escândalo. O Independente, o Defírito Federal. Exatamente, o Defírito Federal. Eu me esqueci, né? Quer dizer, aí, assim, essa... A música era bem assim, era uma música da turma. Era uma música que a gente cantava, assim, para as festas. E que abriu todas as nossas apresentações. E como é que vocês compunham naquela época? De onde? Como é que partia, assim, o processo criativo de vocês? Era como hoje, né? É assim, bom, fala. Começa alguma coisa. Então... Fazia uma linha de baixo. Oba, vamos fazer soldados. Aí eu tinha uma ideia e escrevi a letra. Porque, justamente assim, as músicas, geralmente, são mantras. Então, são, assim, três acordes. Uma marcação bem esparsa, mas bem firme, né? Em cima disso, uma variação com vocal ou com guitarras, assim, tipo efeito. E o que dá a melodia da música mesmo é linha vocal. Então, assim, as pessoas pensam que a gente escreve as letras antes da música, mas é justamente o contrário. Se não tem a música, a letra não sai. A única que a letra foi escrita antes foi Daniela Nacola de Lange. Então, gente, vamos abrir o Espaço Aberto de hoje com que país é esse. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais com a Legião Urbana. Esse filme é apresentando o Espaço Aberto Especial com a Legião Urbana. Bom, terceiro LP de vocês, né? Desde o segundo, que a gente soube que vocês queriam lançar um LP duplo. E aí? Quando a gente considera esse o LP 2,5, né? Porque antes a gente entrou super entusiasmado no estúdio antes de fazer o 2 e a gente queria fazer um algo duplo, né? E assim, a gente tinha acabado de fazer a nossa primeira turnê, tinha crescido Savala, tinha um cara muito legal e assim, deu uma força assim, né? E a gente estava super entusiasmado, tinha um monte de música, um monte de coisa. Fiz várias músicas que entraram nesse disco agora e iam entrar no LP duplo. Mas eu acho que a gravadora achou que não era um bom plano, assim, gravar um disco duplo, que não era comercial, sabe? É, eles achavam que não era viável comercialmente. E foi uma pena, né? Porque o 2 me deu 800 mil cópias. Então, né? Quer dizer, se tivesse entrado algumas músicas a mais, acho que não faria mal a ninguém. Desse disco que estava planejado para entrar, Conexão Amazônica, depois do começo, Eu Sei e Fara Oeste Caboclo. E entrar, mas assim, umas 5 ou 6 experimentais. É, então seria uma soma do 2 com Que País É Esse Não? Não, 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 não. Mas esse aqui tem algumas músicas que entrariam no Mitologia e Intuição, que era o plano, né? Vocês queriam justamente um espaço para experimentar mais, não é isso? É, porque com o 2 o que a gente queria era justamente assim, olha, nós não somos uma banda de sucesso, porque a gente achou que o primeiro estourou demais. Então a gente começou a fazer chacrinha e tudo, a gente ficou meio assustado, né? E também em comparações com o Gerri Adriani, Será, e, poxa, a Marina gravou ainda é cedo, a gente fez o 2, a gente estava tocando já para um público de 8 mil, 10 mil pessoas, no primeiro disco, isso era muito, né? Então a gente falou, vamos fazer um segundo bem sério, um disco bem denso, realmente o que a gente quer fazer, né? E, para um estranho, uma estranha coincidência do destino, o disco vendeu muito mais do que o primeiro, né? Quer dizer, que era o nosso disco experimental. E é difícil de se perceber hoje, mas se você vê um disco que abre com a Internacional Comunista, depois vem com o tema bíblico, falando só de sexo, Daniel na cova dos leões, ou então uma música como Acrylic on Canvas. Mesmo Eduardo e Mônica, uma música que tem 5 minutos, uma letra dificílima, que não tem refrão repetido, né? Índios, por exemplo, que estourou, a gente achava que ninguém nunca ia tocar no rádio. Aí, assim, foi uma super surpresa, né? A única que eu achei que ia tocar foi quase sem querer, que foi uma das últimas a tocar. E vem cá, essa ideia de incluir experimentações no LP duplo, onde é que partiu isso? Foi uma prática que vocês adotam em shows, ou é um lance de estúdio, um lance assim, entre vocês mesmo? Eu acho que é do fazer música, a gente vai fazendo e vai experimentando, eu acho que experimentar o pinto, fazendo, criando, e a gente queria, sei lá, registrar. É, mas isso vem mais do trabalho de estúdio, né? Mais porque na época o Bonfá tinha arrumado umas maquininhas, né, bateria eletrônica, coisa assim, a gente queria usar isso, que a gente sabia que não ia ser possível de reproduzir em show. Eu não gosto das palavras show, em apresentações, sabe? Porque, assim, o equipamento, às vezes, em apresentações ao vivo, é um tanto precário. Então você tem que ficar naquela de baixo, guitarra e bateria mesmo, né? Mas de qualquer maneira, nas apresentações, vocês têm um espaço para improvisações muito grande, especialmente você, né, Renato? Ah, tem. Às vezes ainda é cedo, dura 10 minutos, e Soldados dura 8 minutos. Assim, a gente coloca um pouquinho de outras músicas também. Mas, em geral, a gente fica sempre próximo do arranjo do disco, porque a gente não sabe tocar muito bem. Então, se a gente tentar mudar o arranjo, a gente se perde. A gente fica no disco que eu vi, acho que, de repente, que eu vi o Glock Taino Disque. E a gente toca igual o Glock Taino Disque. E como é que é esse lance entre vocês, por exemplo, quando o Renato começa a cantar música diferente? Como é que é o entrosamento entre vocês no palco? Fala, Marcão. Ah, a gente, sei lá, a gente geralmente faz as músicas para dar um espaço, sabe? Para ele falar o que ele quiser, sabe? De repente soltar a voz dele. Mas, se a gente quiser, a gente toca de trás para frente diferente também, sabe? E o disco? O que houve entre o Dores e o Que País é isso? Não, aí a gente começou a gravar o terceiro. A gente estava até indo para um lado, assim, meio psicodélico, heavy metal, progressivo. Estava legal, o disco estava super legal. Só que a gente já estava com muito, muito material, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu já tinha algumas músicas. Aí depois eu viajei para Brasília para passar um tempo lá com os meus pais e tudo. Aí os três ficaram no estúdio. E eles fizeram umas 20, no período de três semanas. E o Dado aprendeu a mexer nas minhas, então a gente que fazia tudo sozinho, quer dizer, eles, né? Aí quando eu voltei tinha música pra caramba, então a gente, poxa, vamos gravar, vamos gravar. E a gente tinha passado uma fase difícil, né? A gente quase acabou, aquela coisa, síndrome, né? Que sempre pinta, mas a gente segurou essa barra legal, graças a Deus. Mas a gente viu, olha, não vale a pena acabar com a Legião Urbana só por causa disso ou por causa daquilo, né? Porque era muita tensão, muito desgaste. A gente estava muito visado, a gente ganhou muitos prêmios, tudo isso confundiu a nossa cabeça, né? Sabe, aí o Paulo Ricardo chegava assim, ano que vem vocês vão ver. Porque de repente, tipo assim... Não, foi uma coisa sem meio, né? Porque assim, a gente realmente ganhou todos os prêmios. Mesmo, eu não vou citar, mas a gente ganhou tudo. E de repente, é o que você falou, uma música que vocês não esperavam que fosse estourar. Não, índios foi eleito, mas sabe o que é o Chico Bach chegar na Folha de São Paulo e falar que o Renato... O Renato Russo é o melhor letrista, sabe essas coisas? Aí o meu pai chegava, olha o Chico Bach que falou de você. Aí o Caetano adorava e todo mundo adorava as músicas da gente sendo dadas em aula de OSPB, sabe? Fazendo trabalho, o pessoal estudando as letras de universidades. Quer dizer, isso é sempre muito positivo, mas pra gente, como assim, era meio desgastante a gente viajar, porque assim, é... Porque eu acho que problemas nossos também, né? Mas assim, é aquela tua história. Então, toda cidade é igual. É sempre o mesmo aeroporto, o mesmo hotel, o mesmo camarim. E assim, o pessoal berrando e tudo. E de repente, chegou num show em Brasília, que as coisas chegaram no limite, assim, que a gente falou, vamos ver se a gente dá um tempo mesmo. Porque primeiro a gente não tava mais se divertindo. Não era que nem antigamente. A gente chegava, ô, batou do show, era legal. Agora já tava virando aquela coisa assim, putz, mais um show. Vamos terminar rápido e ir embora. E isso não é nem um pouco saudável, porque eu acho que você tem que gostar do que você tá fazendo. Porque a gente faz rock porque a gente gosta do que faz. Se a gente não estiver gostando, a gente vai fazer outra coisa, né? Quer dizer, acho que é mais ou menos assim. Então a gente vai cortar o papo aqui só um instantinho pra ouvir uma outra música do LP Novo. Eu sei. Muito especial com a Legião Urbana aqui na Fluminense FM. Bom, o Renato tava falando, a gente cortou o Renato, ele tava explicando sobre o terceiro disco, né? O que faz esse é o 2,5 e ele tava falando das letras, das músicas que eles tavam fazendo, todo esse processo criativo. Então fala aí, Renato, o microfone é todo certo. Não, aí o que eu falo pra caramba... Não, porque o que aconteceu foi na hora que a gente foi pegar as músicas que nós tínhamos, que o pessoal tinha feito, as que eu tinha feito também, e eu fui colocar as letras, não tava saindo nada muito pra cima, nada muito positivo. E era justamente o contrário do que eu queria. Porque pra esse terceiro disco, o meu plano, assim, a gente não planeja nada, na verdade, mas assim, eu gostaria de escrever justamente músicas que fossem pra cima, né? Que dessem uma força pras pessoas. Tipo assim, olha, que legal, o sol saiu de novo, sabe? Tá tudo bem. Isso de todo mundo. É, tava todo mundo afim. Tava todo mundo afim. E de repente não foi possível por causa da situação geral. Quer dizer, nós estávamos bem, mas na hora de escrever as músicas, então, tipo assim, sempre entra negócio de tráfico de drogas, e repressão, e AIDS, e situação econômica. Quer dizer, o clima tá uma barra, né? Agora a gente já se acostumou. Mas em agosto, setembro, que era quando a gente tava fazendo, foi quando começou a fechar mesmo, né? A história toda, a Constituição, não sei o quê. E os assassinatos continuam, e a corrupção continua, etc, etc. Essas coisas que a gente já sabe, aumento de preços, né? Então, assim, poxa, se eu fizer uma letra assim, poxa, eu estou me sentindo bem, vamos todos nos sentir bem, não ia ser uma coisa sincera. Porque, assim, eu não ia poder simplesmente chegar e cantar uma coisa, tipo assim, como, sabe? É, como quase sem querer, né? Quer dizer, eu posso cantar a música, porque a música já foi feita. Mas se eu fosse escrever a música agora, eu não escreveria uma coisa assim. Tenho andado tão contente e tão tranquilo, porque eu não estou nem contente e nem tranquilo. Entendeu? Talvez em relação ao trabalho da gente, mas em relação às coisas que têm acontecido, nem um pouco. Eu não estou tranquilo com as coisas que estão acontecendo no país. E nem contente. Muito bem. E pode ser desvinculado, né? E não pode agora. Como é que eu vou contar uma coisa dessas, se de repente não é o que eu sinto? Só se eu estiver sendo insincero, né? E de repente não era por aí. Então a gente decidiu dar um tempo, porque depois a gente começou a ver as músicas antigas, porque estavam tocando algumas fitas piratas, algumas outras rádios, e os fãs estavam pedindo muito também. Quando é que vocês vão gravar aqui para eu ver isso? Então, por exemplo, uma música como eu sei, que foi feita em 81, eu acho, ou 82, de repente, essa letra diz exatamente o que eu sinto hoje. Sabe? Então, de repente, a gente pode lançar essa música sem passar pelo processo doloroso, que é realmente doloroso, de concepção, de você criar e fazer uma coisa como essa. Então essas músicas já estavam aí, de repente, assim, até em uma super coincidência, porque as músicas deram um LP certinho. Sabe? É super exercício. É uma coisa assim, estranha. Ele já pintou assim, no meio de... de... de todos os outros problemas também, de contrato, não sei o que, de gravador, de todos os anos que ele está passando. E de repente ele canalizou legal, você sabe? Foi um estalo assim, sabe? Não sei, sabe? Eu não consigo imaginar se não fosse esse disco no lugar, sabe? É, isso é que é estranho, que parece assim, era esse disco. É que país é este, nas favelas do Senado, surgiram para todo lado. e tipo assim, sabe? Antes mesmo de que a gente tenha que gravar outro novo, assim, é muito mais importante que a gente. E acho que para as pessoas que gostam da gente também, porque assim, estava todo mundo pedindo, a gente tinha essa... essa meio essa birra, né? Essa queimosia. Não, não vamos lançar, não vamos lançar. Porque a gente sempre queria lançar material novo. Mas aí, bem, o disco foi gravado em tempo recorde, né? Foi tudo em primeiro take, eu acho que assim, que ficou bem à altura do que a gente queria. Porque também, se não tivesse ficado legal, era uma ideia, né? Gravar as antigas. Se as antigas não tivessem soado bem, a gente não teria lançado. E como é que é esse lance de lançar discos? Como é que é a relação de vocês com a gravadora? O que vocês querem lançar? O que a gravadora quer que vocês lancem? Como é que é isso? Ah, depois que a gente vendeu 800 mil corpos, ficou bem mais fácil, assim mesmo. A gente não tem esse tipo de problema, a gente faz o que a gente quiser, mas basicamente a gente sabe o que a gente tem que fazer dentro de uma gravadora. E o projeto ao vivo, quer dizer, o LP ao vivo, é uma coisa a longo prazo, a curto prazo, como é que vocês estão querendo que lançar isso? Bom, eu vejo mais ou menos assim, a não ser que fosse com material inédito, gravar um disco ao vivo é dispensar vinil. Eu acho. Porque no Brasil você tem pouco espaço para lançar coisas novas, tanto é que do primeiro disco para o segundo, a gente implorando, deixa a gente gravar, a gente demorou dois anos para gravar. Esse já veio assim mais rapidinho, mas assim, aqui você demora muito para gravar. Não é como, por exemplo, uma banda como Smith's ou então Disney de Mary Chanks, chega assim, não, a gente está com música nova, vamos lançar. Ora, se o público quer, é, se o público quer, tudo bem. E aqui não, se passou uma faixa de vendagem X, digamos, a gente que está entre 600, 800, 800, 1000, então é assim, a gente não tem a liberdade de lançar uma coisa experimental para vender 20 mil cópias, por exemplo. Mesmo que uma vendagem de 5 mil já cubra todos os gastos de produção possíveis. Entendeu? Então, para eles, da gravadora, eles têm a filosofia de que é muito mais prático, sabe, lançar um disco de massa que venda supostamente 500 mil, que seja platina duplo, que é o nosso caso, do que realmente deixar a legião fazer o que, experimentar um pouco mais, entende? Então, eles não querem plantas embaixo do aquário, sabe, eles querem a Eduardo e Mônica. Então, da nossa parte, a gente tem que conciliar os dois lados. Porque a gente tem os nossos direitos, mas a gente tem os nossos deveres também, né? A gente assumou o contrato. Bem, como é que vocês transam isso assim na cabeça de vocês? Pô, a legião é um tremendo sucesso, a gente vendeu 800 mil cópias do LP anterior. Como é que é isso para vocês? Eu tenho obrigação de fazer um trabalho super legal, eu tenho obrigação de vender para caramba no próximo LP. como é que fica, como é que fica o clima? Eu acho que é ótimo, porque é sinal que as pessoas estão gostando. a gente tem que pensar, a gente tem que escrever, eu acho que também não tem. Mas é, mas legal assim, esse reconhecimento, nem nem sucesso assim, é legal você saber que tem muita gente ligada com tudo, sabe? Porque está gostando do que você está fazendo. Porque assim, pode parecer bobo, mas na verdade, é isso mesmo, a gente não pensa, assim, na hora H mesmo, claro que a gente fica, poxa, que bom se vender, assim, mas assim, na hora H mesmo, é intuição. Cada uma é uma só, mas é um gosto individual, uma pessoa gostou e cobrou. mas o lance que bate mesmo é a intuição. É, tem que ser tudo aí, então, por exemplo, eu não sei quantos discos que vai vender, e realmente a gente não fez, vamos vender tantos discos, a gente fez, vamos fazer o melhor que a gente consegue, e uma coisa que pareça certa para a gente. A gente tinha um tempo para fazer, se não saísse tal, assim, não tinha porque a gente fazer, sabe? A gente falava, bom, porra, a gente tem 15 dias para fazer, é arriscado? É, mas a gente, sabe, a gente sabia, e se a gente sentisse que não tinha ficado bom, saca, a gente não ia, porque também tem outra, a gente está numa posição, qualquer coisa que a gente lançar, de saída, já sai 250 mil. Mas você não tem obrigação de lançar nada num tempo determinado, ou tempo. Às vezes, não, esse a gente teve, porque a gente quis fazer, por exemplo, se a gente quisesse lançar uma coisa para o Natal, agora, se não, ia sair de carnaval, quer dizer, não é bem obrigação, porque a gente conversa muito legal para o pessoal da gravadora, se a gente chega e explica o nosso lado, então eles, ah, não, então vocês realmente não estão sentindo um astral legal para gravar agora, tudo bem, mas existe uma certa pressão também. Porque, afinal de contas, eles têm planejamento também. se não, a gente não iria fazer o terceiro se eu fosse diretor de uma gravadora, se eu tivesse um Paralamas no Plego Legião, eu iria querer, entendeu? Claro. Sabe, por exemplo, se eu sou lá, eu sou lá da EMI, lá em Londres, de repente, os Beatles estão me decidindo que eu vou ficar cinco horas sem gravar, eu vou falar, peraí, John, vamos ver isso aqui com calma. Mas também tem o público, não, o público também, sabe, não é muito legal, você fica muito tempo sem gravar. Mas assim, lá fora, então você tem o Smiths que lança tipo discos de três em três meses e tem o Echo and the Bunnymen que ficaram três anos sem lançar. Mas é uma vantagem porque eles vieram bem, lançaram um disco super bom, ao passo que tem outras bandas como o Simple Minds, por exemplo, na minha opinião, é só a minha opinião, sabe, que tem lançado disco direto e o nível está caindo cada dia que passa. É, lançaram por ano, mas... E vocês acham, por exemplo, todos os discos que vocês vêm em castro com as letras, né? E como é que vocês acham, será que vocês têm ideia de como é que as pessoas veem as letras de vocês? Será que as pessoas que vão às apresentações, elas prestam atenção nas letras, elas recebem as mensagens? Como é que vocês acham que é isso? Será que elas cantam só pela música? Eu acho que pega por todos os lados. Não quer dizer, não que pega por todos os lados, mas enfim, eu acho que todos os que gostam da música, muitas vezes a gente gosta só da letra, Porque eu relato, por exemplo, nos shows, dá altos toques, né? Para as pessoas, né? Como é que você acha que o pessoal assim, novinho, 15, 16 anos, para que eles veem o trabalho de vocês? Ah, eu não sei, eu acho que eles acham legal, porque de repente eu só faço isso porque tem o incentivo deles também, né? Sabe, tem uma boa resposta, porque eu não sou do tipo da pessoa de ficar falando assim, ah, façam isso, façam aquilo, tanto é que eu sempre tento dizer, olha, essa é a minha opinião, isso é o que eu acho. Agora, se eu estou com o microfone aberto para 20 mil pessoas, eu acho que, sabe, tem certas coisas que eu acredito que eu acho que são legais, então de repente, olha, eu acho que o racismo está mal, A gente está provando, mas ele fica com as metodologias dentro. Ah, então de repente, eu, sabe, eu acho legal, tipo assim, sabe, tem certas coisas que eu acho que são erradas nesse país, na sociedade em geral, no planeta Terra, por exemplo, energia atômica, ou, sabe, guerra atômica, eu acho horrível. Então, eu não vou desperdiçar, tipo assim, uma oportunidade de ter um microfone aberto para todas as pessoas que estão lá que gostam da gente, a gente gosta deles também, de chegar e dar mais um toque, porque às vezes, tipo assim, às vezes a pessoa, sabe, fica na televisão e tudo e não entra direito, mas de repente, assim, se Deus quiser, tipo assim, que eles, de repente, assim, nem que sigam a opinião ou que acham que a guerra atômica é ruim ou que é boa, mas simplesmente, se eles perceberem que você tem o direito de se expressar a sua opinião e de ter a sua própria opinião, eu acho que é isso. Porque de repente eu não estou falando façam isso ou façam aquilo, sabe, eu estou simplesmente colocando. Essa é a minha opinião e eu tenho o direito de falar. Então, se vocês acreditam em alguma coisa, vocês têm também o direito de falar e ir atrás. Pode não ter um microfone com 20 mil jovens ou rindo, entendeu? Mas, sabe, não é porque ficam martelando na cabeça ali de Globo, etc, 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 que é uma pessoa que tem que aceitar isso. Agora, só a censura que não gosta muito, né? Ah, a censura nunca gosta. Como é que vocês têm transado com a censura esse tempo todo? Desde o aborto elétrico, assim, como é que era a receptividade das pessoas mais velhas no Brasil? Olha, uma das razões pelas quais a gente não lançou nem conexão nem faroeste em nenhum disco foi porque a gente sabia que ia ser proibido e a gente não queria entrar por essa praia. Então, a gente prefere, por exemplo, fazer uma música com o Índios que é 10 vezes pior que faroeste, entendeu? Se a pessoa sacar o que está escrito naquela letra, mas sem precisar falando palavrão, não sei o que, agora que a gente lançou. Luminense FM apresentando Espaço Aberto Especial com a Legião Urbana. Bom, então a gente está aqui, né, eles estão aqui para promover o lançamento do Que País É Esse, o disco número dois e meio deles, né? Que, por sinal, está com uma capa chocante, um encarte, está super produzido, está super bom, tem foto, tem aqui um texto do Renato, tem desenho do Marcelo. todas as letras para você ouvir e cantar junto. Então, fala aí do encarte, gente, da posição toda. A gente acha importante todo o disco, né? É legal você ter um disco, tem um patoagem de três letras, né? E principalmente esse, né? Que a gente precisa de uma explicação melhor, né? Porque se vem de 78, então tem o encarte aqui que a gente explica por que a gente fez isso. É, por que a gente fez o disco, porque a gente fez o disco, cada música. Tem o desenho espetaculares do Marcelo Balfar. Tem os desenhos, esse aqui é uma historinha que a gente fez, é antigona, tem essa história aqui. É, isso é quando dava em troca de guitarrista. Tem uma viagem linda. Tem o disco voador aí, quer falar pra gente? É viagem gelada, loucura. Não, isso é de Angra dos Reis. E tem umas fotos também, super legais, né? Quer dizer, o encarte está super bonito é pra ler, né? Tem uma história. Ler as letras e pensar, você não quer falar mesmo. Não, tem uma história, sim. Eu desenho acho legal, me amarro nessa junção assim de, sabe, de tecnologia com, sabe, tipo, romantismo, com clássico, andando assim, de outra. É, mas sem bomba atômica. Sem bomba atômica. Ah, imagina você poder andar de nave espacial e tá tudo verdinho, sabe? Não conheci. Tá aí, é um bom gancho pra gente ouvir Angra dos Reis. Vamos lá? Vamos. E aí a gente ouviu Química numa nova versão, porque tinha saído Química na versão cassete da LP, né? Que pouca gente tem, aquela é uma versão mais ou menos ao vivo no estúdio. Essa agora é a primeira vez que o Billy, o fabuloso Renato Rocha e Dado Vila-Lobos cantam. Seres que estão cantando lá. É isso. Essa aí é o grito de guerra pros vestibulandos todos, né? Espero que vocês passem no vestibular, viu, crianças? É importante ter um canudo na mão. A primeira era aquela que a gente tava falando antes, do Angra dos Reis, né? Do casal e da energia atômica, né? Assim, é uma história de amor, assim, é uma história de amor sobre, é sobre diversas coisas. É de amor em volta de radiação. É. Fluminense é firme apresentando o Espaço Aberto com a Legião Urbana. Nós vamos de Brasília, viu, gente? Ah, lembrando, aqui quem tá falando é o Renato Russo, mas não é isso que eu quero lembrar pra vocês, não. O que eu quero lembrar é que a Fluminense foi a primeira rádio a tocar a Legião Urbana no Brasil e que nós temos um pedaço do nosso coração aqui, neste prédio, nessas instalações aqui. Não, mas é sério, assim, eles começaram a tocar. Aliás, eles tocavam Conexão Amazônica. Era uma fita que tinha, né? Era Conexão Amazônica, Petróleo do Futuro. Quem é fã, assim, a fã da Fluminense que acompanha há muito tempo, sabe? A gente tinha umas versões antiga gente ainda é cedo que tocavam aqui, né? E foi super legal. Conexão. Conexão tocava, Petróleo. O amigo da gente gravou uma de... Ainda? Ainda é cedo aquela original com aquele tecladinho e aquele final Led Zeppelin. Nunca é tarde. Ah, eu sou fã do Led Zeppelin. Bem, vamos fazer aqui, então, duas perguntas. Renato Rocha, o que você gosta de fazer quando você não está fazendo música? Quais são os seus interesses? Você gosta de esportes, gosta de acapar, gosta de ver? assim, o que você chama? Ah, eu gosto de ficar andando sobre duas rodas. Pode ser bicicleta, moto. Eu adoro também jogar vôlei. Eu adoro viajar. Queria voar de asa delta, mas está muito caro. É... É legião urbana nos esportes. E agora, Marcelo Bonfá. Marcelo, qual a sua modalidade favorita? Ah, eu não sei, eu gosto muito de água, cara. Eu sempre fiz natação, agora estou pegando onda, assim, foi uma das coisas mais gostosas que eu descobri na minha vida, assim. Estou pegando onda de mora e fui para Fernando Noronha esses dias, peguei altas ondas de Noronha só para dar uma fissura na galera. E realmente lá é o paraíso, cara. Muito bem, Renato Russo, você é o vocalista da banda? Não, vai ter que mudar de programa porque acabou legião urbana nos esportes. Leitura, leitura. Não, eu não sou muito desportivo, não. O dado se amarga em futebol também, né? Eu gosto muito de natação e esqui, mas aqui não tem. Quando eu era pirralho, eu fui para os Estados Unidos, eu era bem pequenininho, sete anos, andava de bopse, Só aqueles carrinhos, você puxar aquelas cordinhas, assim. É, né? Mas esporte, aí seria um esporte mental, né? Então, mas... de latarô e xingue. Acho que cada um vai ter sua mania nesse verão, né? É o verão da lata. Bem, falando na lata, é sempre mais do mesmo. Rádio que descobriu a legião urbana, ouvimos mais do mesmo em espaço aberto. Bem, agora vamos ouvir uma outra música. Esta tem nove minutos de duração. Preparem-se. Espaço aberto especial pela Fluminense FM. Bom, a legião urbana teve várias músicas estouradas, vários sucessos no rádio, 800 mil cópias, mas tem musiquinhas, assim, também são demais, mas que não fizeram tanto sucesso. E aí? Vamos ouvi-las? É, eu acho que você pode começar tocando fábrica. E eu gosto também de Bader. É uma música legal. Eu acho bem atual também. Bom Natal e um bom ano novo para todos. Numa boa. Não se esqueça o aniversário da pessoa que faz o aniversário, ok? Feliz Natal. Tchau, tchau. Legal, hein? Presentão de ano novo para vocês para essa reprise do especial com legião urbana. Depois de muitos pedidos mesmo, a gente reprisou. E olha aí, amanhã, espaço aberto, produção dos ouvintes, tá bom? Espaço aberto de volta amanhã às oito da noite. Não se esqueça. Não se esqueça. Tchau. Tchau. Obrigado.